A derrota do Náutico para o Fluminense por 2x1 ainda está dando muito o que falar. Tudo por causa dessa jogada que aconteceu aos 43 minutos do segundo tempo. O árbitro Pablo dos Santos Alves, aspirante a FIFA, não marcou este pênalti claro de gol em cima de Kim. Na hora em que o atacante Alvihubro iria empatar o jogo, foi empurrado pelo defensor carioca. E o lance seguiu normalmente. É, mas a Confederação Brasileira de Futebol decidiu afastar Pablo dos Santos por um período indeterminado. Nessa, o homem do abito mereceu cartão vermelho.